Seguindo a ordem dos entrevistados que foi estabelecida por sorteio, no encerramento da nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Passo Fundo, recebemos hoje no estúdio da UPF TV e também na Rádio PF, Lucas Cidade, do PSDB, ele que é da coligação Passo Fundo de Todos. Bom dia, candidato. De imediato, já peço para que você se apresente e diga por que quer ser prefeito de Passo Fundo. Muito bem, muito bom dia, Zumara. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio e TV UPF. Agradeço a oportunidade de poder aqui compartilhar algumas das nossas propostas deste grande desafio que é disputar a questão da prefeitura do nosso município de Passo Fundo. Eu sou o Lucas Cidade, tenho 31 anos, sou filho de um militar do exército, de uma professora do município e minha formação é na área do direito. Porém, a minha profissão é como radialista. Exerci com muito orgulho esta profissão durante 11 anos aqui no nosso município. E também desempenhei durante um ano e meio a função de chefe de gabinete do atual deputado estadual, Matheus Vesp. Também tive essa participação na questão dos bastidores da política, fui o coordenador das campanhas do hoje deputado Matheus e tive a oportunidade também de trabalhar juntamente com o governador Eduardo Leite, fazendo uma preparação para enfrentar esse pleito eleitoral. Bom, Lucas, já que você disse que a tua profissão é radialista, eu quero antes de pedir para você sortear uma pergunta, te perguntar o que a profissão de radialista contribui para a tua função ou carreira política na vida pública. A função, inclusive, que eu exercia de repórter era você ficar diariamente junto com a comunidade, sabendo a realidade das pessoas do nosso município e, muitas vezes, vendo as suas dificuldades, que, infelizmente, eram provocadas pela inércia do poder público. E o nosso objetivo é de dar a nossa contribuição para a questão da política, eu sempre menciono que não é projeto pessoal, é projeto coletivo. E a vivência no rádio fez que realmente dá para se fazer, com muita força de vontade, algo que realmente altere de maneira positiva a vida das pessoas. Isso eu pudei aprender no rádio, por isso que me coloco à disposição para concorrer ao cargo de prefeito. Bom, agora eu te peço, então, para que sorteie aí uma das perguntas feitas por entidades de passo fundo aos candidatos a prefeito. Por favor, leia o nome da entidade e a pergunta. do Sinduscom, Passo Fundo precisa melhorar o plano diretor, porque é ele quem define e encaminha a cidade para um crescimento responsável. Como vocês pretendem implantar essa reforma e qual sua estratégia para agilizar a aprovação de projetos de edificação? Uma das grandes reclamações que se tem da comunidade, principalmente de quem empreende aqui em Passo Fundo, é a burocracia, e nós queremos fazer com que a máquina pública seja mais leve, mais eficiente. A nossa proposta é fazer um choque de gestão para que se faça mais com menos. E a questão do plano diretor, principalmente, você tem que estar em um constante diálogo com as lideranças empresariais, as forças ativas da nossa comunidade, principalmente as entidades, e realmente ter uma atualização permanente. Então, nós teremos, sim, uma preocupação muito intensa com o plano diretor, porque são vários os fatores que se tem que devem ser alterados, mas pensando sempre no interesse do cidadão. Lucas, você tem dito que não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, que há um grupo aí pensando propostas da gestão e, se eleito, pretende implementar. Que grupo é esse? De quem a gente está falando? É um grupo que pensa que, Passo Fundo, precisa de novas lideranças. E não é apenas novas lideranças na questão de idade, e sim de pessoas que mudem de fato e que seja uma renovação verdadeira. Só que nós observamos que não é só na política que se precisa dessas novas lideranças. É nas entidades, é no CTG, é na igreja. A população, o cidadão, ele tem que dar a sua contribuição também. Bem, felizmente, nós temos uma equipe de pessoas que são qualificadas, capacitadas, dá para se dizer que uma equipe multidisciplinar, que quer dar, sim, a sua contribuição com o Passo Fundo. E esse projeto, ele tem bem claro que não somos pela continuidade, não somos pelas rupturas, porque tem muita coisa boa que deve continuar, mas somos pela evolução. E a nova forma que nós queremos fazer gestão, principalmente com muita transparência e também com uma nova estratégia de relacionamento político, é isso que nós estamos se propondo para fazer na Passo Fundo. Esse grupo que você fala que é técnico, que é representativo, ele desenha um possível secretariado, caso você eleito? Com certeza. Na sua grande maioria, sim, são pessoas que já estão em sintonia, e como nós mencionamos no dia 15 de novembro, ou seja, faltam quatro dias para se definir essas eleições, a partir do dia 16, esse grupo realmente já estará trabalhando para no dia 1º de janeiro iniciar de fato. Eu acredito que até tem um tempo suficiente, do dia 16 de novembro até o dia 1º de janeiro, para se conhecer as minúcias do poder público e realmente se propor a fazer as diferenças que queremos já no começo da nossa gestão. Bom, a gente teve um 2020 bastante difícil, um ano de pandemia que não acabou, ela permanece por aí. 2021 não deve ser diferente, não é, Lucas? Quais são suas prioridades, assim, as primeiras da sua gestão, caso eleito, já considerando a pandemia que deve se estender? Pois é, um dos nossos focos vai ser o diálogo com todos, né? Nós queremos trabalhar muito em pontos convergentes para a solução dos problemas. E a questão da pandemia, houve, infelizmente, uma falta de integração, tanto na questão empresarial, como também na questão da saúde, da preservação da vida. E isso nós queremos fazer de maneira permanente, né? Quem fala que já estamos enfrentando um pós-pandemia, nós acreditamos que essa pessoa ainda está adiantada, né? Temos que ainda saber, porque a vacina, ela ainda não está pronta, né? Tendo a vacina pronta, com certeza, na nossa gestão, o nosso foco será de, o mais rápido possível, né? Trazer esse medicamento para a nossa população. Mas o que nós queremos implantar de primeiro ato? Vai ser uma comissão permanente de preservação do emprego. Ou seja, despertando na comunidade, principalmente nas lideranças empresariais, o sentimento de pertencimento. Nós vamos chamar todos para conversar e encontrar os melhores caminhos para a nossa cidade. Porque eu tenho até dito, Zumara, a administração de um homem só, que decide sozinho, ele erra mais. E como fica a saúde e as questões sociais nesse teu projeto? É, a questão da saúde, nós temos aqui uma estrutura hospitalar, temos profissionais qualificados, mas, infelizmente, falta gerenciamento. E nós queremos realmente fazer essa integração. Felizmente, a direção dos hospitais que se tem aqui em Passo Fundo também querem contribuir desta forma. Tem como fazer, inclusive, com pessoas que são da área. Por isso que nós mencionamos muito pessoas técnicas que estão contribuindo e querem fazer a diferença do poder público. Ainda nesse assunto pandemia, a gente tem a educação. A gente teve perdas cognitivas, isso já são evidentes aí em 2020. A gente vai ter um aumento de número de matrículas na educação infantil na rede municipal, por conta de pais que deixaram a rede pública e também do Estado. Como gerenciar essa demanda que vai cair no município a partir de 2021? É, a questão da educação, para nós também, um dos carros-chefe da nossa gestão, vai ser, inclusive, um foco principal é a questão da transparência na área da educação também. E nós temos que realmente mencionar toda essa questão da pandemia. Nós não queremos fazer um ano letivo através de um calendário eleitoral. Muito pelo contrário. Nós queremos que volte o ano letivo com segurança. Só que isso, o poder público tem que dar toda essa estrutura para a comunidade. Não só para os alunos, mas principalmente para os servidores. E eu digo isso, que os servidores na nossa gestão serão valorizados da maneira que devem ser. Então, com treinamento, capacitação e agora, claro, com todos os cuidados devido à pandemia. Você é favorável ao retorno das aulas presenciais, como está ocorrendo no Estado? Eu sou favorável quando se tenha cumprido todos os requisitos de segurança. A criança, o aluno, enfim, as famílias, devem voltar esse ciclo na questão do ano letivo quando se tiver absolutamente tranquilidade que pode tocar realmente as aulas, né? Mas não nessa questão de se faltando elementos para que se coloque em xeque, né? Se volta ou não volta. Candidato, na sua plataforma de governo, consta ali planejamento estratégico 2021-2050, projetando passo-fundo para o futuro. O que seria fundamental constar desse planejamento, na sua opinião, já que a proposta é construir esse planejamento a partir de uma futura gestão se eleita? É, o diálogo em primeiro lugar, sempre, né, Zumara? Mas o nosso foco também vai ser o desenvolvimento econômico. E nós temos possibilidade, através do relacionamento estratégico-político, de trazer novos investimentos para passo-fundo. Felizmente, nós temos as portas abertas com o governo do Estado e também com o governo federal. E isso é o que também se consegue trazer novos investimentos para passo-fundo. Mas uma das atenções principais, e será elaborado através do planejamento estratégico, é a questão de elaboração de projetos, principalmente para a captação de recursos. A realidade hoje em passo-fundo é que, felizmente, não se tem projetos para a captação de recursos. Então, nós vamos elaborar projetos para buscar recursos e, principalmente, diálogo com as entidades e com os setores para saber quais os incentivos que o poder público pode dar para quem quer empreender aqui, né? Nós queremos que a máquina pública, ela seja uma incentivadora e não que trate a população como inimigos. Então, esse diálogo permanente, sentimento de pertencimento. Bom, você disse que tem condições de enfrentar o que chama de velha política de passo-fundo. No que você se refere, a que você se refere sobre essa velha política e qual a sua proposta para fazer diferente? Em primeiro lugar, trabalhar com a verdade, né? E com muita transparência. Hoje, a população exige isso e deve ser, de fato, uma obrigação do gestor público. Nós queremos, então, enfrentar a velha política deste jeito, sendo muito transparente, mostrando... Porque hoje a população não sabe a realidade do poder público. Não sabem quais são os investimentos na área da saúde, da área da educação, porque não se tem o diálogo permanente e também não se tem aquela divulgação como se necessita. Então, acredito que trabalhando principalmente com a verdade, com a coragem e com a parceria é possível combater a velha política, porque a velha política, infelizmente, ela é feita por projeto pessoal. Estão lá pensando só neles e não pensam na coletividade, que é, assim, o interesse da população. Lembrando que o prefeito está lá, ele é pago o salário pelo povo, né? E os vereadores a mesma coisa. Então, estão lá para servir e não se servir. Bom, você como um repórter policial conhece bem a área da segurança pública no aspecto de ocorrências, enfim. Qual é a sua proposta para a segurança pública e o município? Ele pode agir nesse segmento que, normalmente, ele é gerido pelo Estado e pelo governo federal? Meu entendimento é que sim. É de responsabilidade também do prefeito tratar de questões da segurança pública no município. E nós queremos implantar na nossa gestão o passo fundo seguro, que é o mesmo modelo que foi implantado já no Estado do Rio Grande do Sul, que é o R.S. Seguro, onde é uma verdadeira integração dos órgãos de segurança pública com o poder executivo. E isso faz com que se conheça, de fato, a realidade, se trabalhe com planejamento, se trabalhe com indicadores de desempenho. Então, nós iremos implantar aqui em passo fundo o passo fundo seguro para se ter essa integração e o poder público municipal ter parceria, mesmo com os órgãos de segurança pública, para combater a criminalidade e dar mais segurança ao cidadão. Transporte e trânsito, candidato. Transporte público tem duas licitações que acabaram não ocorrendo e a última delas exclui a CODEPAS. Na sua opinião, a CODEPAS tem alternativa? Pode ser salva, digamos assim, ou também deve ficar fora de uma licitação futura? Não. Será um dos grandes desafios da nossa gestão realmente reerguer a CODEPAS. Mas, para o ditado popular mesmo, empresa, para ela estar aberta, ela tem que dar lucro. E que maneira que nós queremos fazer? É colocar na direção da CODEPAS pessoas técnicas e que entendam o que realmente deve ser feito para que a empresa dê lucro. E o outro motivo, que ela não deve servir como cabida de emprego. Nós sabemos que temos servidores lá, qualificados, e que infelizmente não são valorizados. Então, nós queremos fazer, de fato, com que a CODEPAS dê lucro. E a questão da licitação é inadmissível. Desde 2013, o arrasta, arrasta, arrasta. E o nosso objetivo é realmente chegar lá e tratar este caso com transparência e, claro, elaborar uma nova licitação. Porque, imagina, nós estamos em 2020, finalzinho, e estão tratando um caso, um fato, que vem lá de 2013, totalmente desatualizado. Nós iremos tratar esse fato porque envolve muito a mobilidade urbana aqui de Passo Fundo. Sobre mobilidade urbana, o que você mudaria no trânsito de Passo Fundo? Que tem uma cidade que tem mais de 130 mil carros registrados só no município. São vários os gargalos que se tem no trânsito aqui de Passo Fundo. Mas um dos fatores principais é que não se tem obras definitivas. E é o que nós iremos buscar e é o que nós iremos fazer porque tem como, Zulmar. Principalmente na elaboração de projetos, inclusive fazendo uma gestão do próprio orçamento do município. Como nós queremos enxugar a máquina pública, reduzir o número de secretarias, nós teremos capacidade de investimento. Infelizmente, hoje, o orçamento, trabalhando ele de maneira realista, o município não tem capacidade de investimento. Porque não tem gestão. Nós queremos fazer gestão e, através, tendo capacidade de investimento, fazer as melhorias necessárias no trânsito. Passo Fundo precisa de grandes obras. Só que eu não quero ficar aqui com promessas que daí você se repete à velha política. Nós iremos tratar a questão da mobilidade urbana como prioridade. Pois é, você falou em grandes obras, não é? E não quer prometer. Mas que grandes obras seriam essas para resolver o problema do trânsito, candidato? Eu vou lhe dar um exemplo na questão do trevo de acesso a Passo Fundo, quem vem em Erdestino, o trevo da Caravela. Também o trevo de acesso a Santa Marta. É uma região que está em pleno crescimento e, infelizmente, não é olhado com a devida atenção pelo gestor público. E aqui também na questão da nossa querida UPF. Quando se tem toda a movimentação, você sabe as dificuldades que se tem. Então, através de parcerias, o gestor tem que realmente se sentir responsável por resolver esses problemas. Aí você se refere àqueles projetos que buscam recursos em outras esferas dos governos, por exemplo. Exatamente. E nós temos que, inclusive, atualizar a legislação municipal, através de desempenhando possíveis parcerias público-privadas. Infelizmente, a legislação nossa de Passo Fundo está muito ultrapassada. Por isso que a comunidade também deve votar em candidatos a vereadores capacitados e que vão lá e façam a diferença. Bom, candidato, nas suas considerações finais, o senhor pode dizer por que os eleitores devem votar em Lucas Cidade? É o melhor projeto que se tem para Passo Fundo, pois nós queremos a evolução. O nosso compromisso é com o povo de Passo Fundo, é com as pessoas, e queremos fazer uma gestão realmente, como diz o nosso plano de governo, Cidade Aberta, através do diálogo, trabalhando principalmente os pontos convergentes para resolver os principais problemas do nosso município. Nós queremos pensar Passo Fundo não somente na nossa gestão, mas sim que se deixe mudanças para as próximas três décadas. E nós vamos fazer a verdadeira integração para a comunidade de Passo Fundo. E o pessoal, a receptividade está muito boa, Zomara, e amigos da TV UPF. Então, as pessoas não acreditam, não se baseiem muito em pesquisas. A nossa pesquisa é o contato direto com as pessoas e, realmente, elas estão querendo mudança e estão vendo que Lucas Cidade e Valdair vamos fazer essa mudança de verdade. Candidato, muito obrigada por sua presença aqui na Rádio PF, UPF TV. E nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Passo Fundo, agradecendo a todos pela audiência.